Me responde aí, como que um programa normal executado pelo usuário consegue acessar funções do kernel? Me explica isso aí agora. E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre System Calls, tá? É um assunto um pouco mais complexo que envolve o kernel Linux, tá? Mas que é extremamente necessário principalmente para entrevistas, tá? Em entrevistas que precisam de conhecimento avançado sobre Linux certamente eles vão te perguntar alguma coisa sobre System Calls. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, tá? Eu vou deixar um canal aqui na descrição do Micro Hobby e ele mexe bastante com essa coisa de embarcados, kernel Linux e tudo mais e certamente ele vai produzir muito conteúdo sobre isso e ele já tem bastante conteúdo sobre isso. Então dá uma olhada no canal do cara lá. Bom, eu vou tentar explicar basicamente o que é uma System Call e para que ela é usada, né? Por que ela existe e como a gente pode verificar o uso dela no terminal ali na parte prática depois, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é que nós temos dois Spaces principais que é o Kernel Space, espaço do kernel e o User Space, que é o espaço de usuário. Quando a gente executa uma aplicação, vamos pensar em três aplicações. Uma aplicação em Python, uma aplicação feita em Ruby e uma aplicação feita em Java, por exemplo, tá? São três aplicações. Essas três aplicações, elas executam a mesma função, que é eu aperto no botão e ele pega uma string e escreve num arquivo. Vamos imaginar que as três aplicações fazem essas mesmas coisas. Para que essas três aplicações não precisem implementar manualmente cada função de escrita em um arquivo, o que acontece? O Kernel Linux, tá? Vamos dizer que isso aqui é o Kernel Linux. Dentro do Kernel Linux, a gente tem essas System Calls que são chamadas de sistema. São chamadas escritas em código C que já vem nativamente no Linux. Então a gente tem chamadas para escrever em arquivos, chamadas para abrir arquivos, para escrever em disco, para criar processos. Tudo é basicamente uma System Call no sistema. Para toda ação que a gente for fazer, a gente vai usar uma System Call para isso. E já tem aí acho que 300 ou até mais. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acredito que é mais ou menos esse o número de System Calls que existe hoje no Kernel Linux. Então assim, a aplicação, ela vai estar executando em User Space. E ela precisa se comunicar com o Kernel Space para poder ter acesso a essas funções mais baixo nível para poder escrever no arquivo, certo? Que está lá no meu sistema de arquivos. Então, para que eu consiga me comunicar com o sistema de arquivos, eu preciso passar por isso aí no meio. E aí que entra a System Calls. Então o meu código, qualquer um desses três códigos, ele vai chamar uma System Call de write e essa System Call é que vai escrever no sistema de arquivos, certo? Então as três aplicações vão usar a mesma System Call de write para escrever no sistema. Então ela não precisa perder tempo implementando essa função de escrita. Ela simplesmente chama a System Call. Ou seja, qualquer comando que você der no Linux, por trás ele tem System Calls rodando. Entendeu? Então eu vou te mostrar agora, no meu terminal, como que você pode analisar todos os comandos, todas as System Calls que foram executadas em um determinado comando. Confere aí. Bom pessoal, eu dei uma explicação extremamente genérica, mas com um pouco de embasamento para tentar clarificar, tentar simplificar esse entendimento. Então o System Call é basicamente um código pronto já em C dentro do kernel e que a gente pode chamar ele para executar alguma função, tá bom? Inclusive, tem uma parte aqui no terminal, deixa eu vir aqui, acho que assim deve estar bom o tamanho. Se você der um man-man, ou seja, entrar no manual do comando man, você consegue ver aqui que a seção número 2 é somente para chamadas de sistema do kernel. Então, por exemplo, se eu der um man-k, que é para buscar manuais, do ch-aun, por exemplo, ele tem o manual do ch-aun comando, que está na seção 1, e ele tem o manual do ch-aun, a chamada de sistema, que está no 2. Então se eu der um man-2 ch-aun, eu entro no manual da chamada de sistema do ch-aun. Então ele tem até os códigos em C aqui já, inclusive ele fala aqui, Linux Programmers Manual. Tá bom? Então cada chamada de sistema a gente tem acesso a ela basicamente por ela estar dentro do kernel Linux. Tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês é um comando bem interessante, que é o comando s-trace. Ele é um comando extremamente importante, inclusive para entrevistas também, novamente. É um comando que é utilizado para você debugar um determinado comando. Então, ah, eu executei um comando e puxa, ele está demorando um monte, não demorava assim. Você consegue ver, inclusive, quanto tempo ele perdeu em cada chamada de sistema que ele fez, para você ver qual delas que está demorando mais. Você consegue fazer esse tipo de filtro com s-trace. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui a execução de um comando simples, que é um echo, eu vou escrever num arquivo e a gente vai ver a stack que ele gerou para nós. Então nesse caso, eu vou executar assim, s-trace echo oi dentro do arquivo oi. Então eu estou escrevendo a string oi dentro do arquivo oi. E aí eu vou pegar o s-trace para ver tudo o que ele faz. E aqui ele deu um dump para nós, tem várias chamadas de sistema. Cada uma dessas linhas é uma chamada de sistema que ele está fazendo. Tem várias. E a que mais importa para nós, geralmente, são as últimas que é onde ele executa a ação. Veja que aqui ele está chamando a chamada de sistema em C de write e ele está passando o que é para ser escrito, no caso oi e uma quebra de linha naquele arquivo. Então, e antes disso, claro, ele tem o open que ele faz para abrir o arquivo e depois ele dá um close para fechar o arquivo. Se eu criasse um script em Python para executar essa mesma função, certamente ele daria a mesma stack praticamente, no sentido de mostrar a função write que vai escrever e depois o close e tudo mais. Então, pensa na system call como se fosse uma API que os programas utilizam para se comunicar com o kernel ou com o sistema de arquivos. Para você gravar informações no sistema de arquivos, você precisa passar pela system call de write para escrever no sistema de arquivos. tá bom? Então, esse aí é um bom exemplo para que você possa começar a estudar sobre system calls. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês dois parâmetros específicos do strace que a gente pode utilizar para analisar algumas informações. A primeira delas é utilizando o timer, que é basicamente para mostrar os timestamps de cada chamada de sistema. Então, por exemplo, executei um comando e ele demorou muito. Você pode utilizar o strace com esse parâmetro para ver quanto tempo ele gastou em cada system call e ver aonde que está o gargalo dessa execução. E o segundo, não menos importante, é justamente tentar filtrar por quais chamadas de sistema que a gente quer ter o retorno. Porque, por padrão, ele vai retornar toda a stack e a gente quer talvez ver só uma chamada específica. A gente pode limitar essa chamada também. Então, eu vou rodar um find aqui recursivo no barra e ele vai pegar todos os arquivos com a extensão .ko. Ele vai dar um strace aqui e eu vou apenas adicionar aqui um menos t no final. Vamos ver quanto tempo que ele vai executar. Pode ver que do lado ele está aumentando os segundos. Basicamente, ele vai executar no mesmo tempo para todos eles. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Até porque ele já está em cache, então eu acredito que vai ser um pouco mais rápido. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar. Muito bem, pessoal. Então, esse é um exemplo. E aqui você consegue ver quanto tempo ele gastou. aqui está em 37. Daqui a pouco ele já vai para 36, provavelmente. Aí você consegue ver dependendo do seu uso quanto tempo ele gastou em cada chamada. E você pode ver que tem diversas chamadas aqui, close, open e tudo mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar filtrar por alguma chamada específica que teve aqui. Então, vamos dizer que eu quero só os opens aqui. Só essa chamada. Então, eu posso pegar aqui e usar um menos E e colocar qual chamada que eu quero. Que é essa aqui. Se você quiser mais um tipo de chamada, você pode colocar aquela chamada vírgula outra chamada. Então, pode ver que aqui ele está mostrando somente as chamadas de open AT. Então, se você está desconfiado, talvez que seja na hora de abrir um arquivo ou na hora de escrever o arquivo que está demorando, você pode simplesmente definir qual é a chamada que ele está fazendo e ele vai filtrar e vai ser muito mais rápido o dump. Você pode ver que ele acaba demorando um pouco justamente por ele ter muita informação para buscar. Tá bom? Então, esses são os dois parâmetros. Novamente, uma system call, simplesmente uma chamada em C, utilizada para você se comunicar com alguma coisa em que o usuário não tem acesso. Ou seja, a aplicação que está em nível de usuário pode acessar e gravar dados lá no sistema de arquivos que é no nível do kernel. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a simplificar um pouco desse entendimento, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!